Olá! Descobriu um nódulo de tireoide e ficou ansioso ou ansiosa? Fique tranquilo, isso ocorre com muita gente. O aparecimento de nódulo de tireoide em exame de ultrassom é extremamente comum. Existem alguns estudos que relatam que o aparecimento de um nódulo de tireoide em um exame de ultrassom de rotina pode ocorrer em até 68% das vezes. Mas como eu sempre costumo falar com os meus pacientes, quando nós falamos de nódulo de tireoide, geralmente os números estão a nosso favor. E por que a nosso favor? De modo geral, se nós pegarmos todos os nódulos de tireoide, em média, 90 a 93% desses nódulos vão ser benignos. Mas isso não quer dizer que todos esses nódulos necessitem realizar aquela punção, a PAF. Quando o paciente descobre um nódulo de tireoide, é lógico que essa descoberta vem carregada com uma certa ansiedade. E isso em parte por um peso e por uma série de fatores associados àquilo, principalmente ao fato de geralmente aquele paciente conhecer algum familiar ou um amigo que sempre tem um relato de uma pessoa que teve uma doença na garganta, geralmente como relata, e aquela pessoa veio a ter uma doença um pouco mais séria e até mesmo a falecer. Mas acredite, esses relatos tão frequentes de mortes relacionados à tireoide, provavelmente não são da tireoide. Quando nós descobrimos o nódulo de tireoide, uma pequena porcentagem desses nódulos vão ter a necessidade de realizar uma punção. Tirar as células lá de dentro para a gente avaliar se é um nódulo benigno ou não. De acordo com o tamanho e com as características desse nódulo, é que nós decidimos ou não realizar essa punção. Para aqueles nódulos que não têm uma característica ou um tamanho que indique a realização dessa punção, esses nódulos apenas serão acompanhados com o ultrassom, de forma anual ou bianual, dependendo do contexto e do que o seu cirurgião decidir para você. Para aqueles pacientes que têm a indicação de realizar a punção do nódulo de tireoide, também não quer dizer que todos aqueles pacientes que vão realizar a punção vão ter um resultado positivo para câncer. É sempre a minoria. E falando de perspectivas positivas, mesmo que o paciente, digamos assim, tenha o azar de ter um nódulo que seja preditivo de câncer de tireoide e tenha a indicação da sua cirurgia, nós estamos falando de um tipo de câncer que pelo menos em 90% das vezes nós temos um alto índice de cura. E esse índice de cura facilmente supera 90%. Então quando nós falamos de câncer de tireoide, apesar de ser um câncer e nós nunca podermos dizer que um câncer é bonzinho, nós estamos falando sim de um tipo de câncer que na maioria das vezes tem uma agressividade muito menor do que os tipos de câncer que nós somos acostumados a lidar no dia a dia. E isso é muito favorável, porque na nossa prática diária, na nossa prática clínica, o que nós vemos sempre são aqueles pacientes que recebem o resultado de câncer de tireoide, mas que são curados com o seu tratamento. E em algumas raras exceções é que isso não ocorre. Mas lembrem que eu estou falando se o nódulo der câncer. E isso ocorre em menos de 10% dos casos. Ou seja, uma possibilidade muito menor de dar câncer do que daquele nódulo ser benigno. Espero que tenham compreendido. Esse conteúdo é feito com muito carinho para você. Qualquer dúvidas é só perguntar nos comentários.